E hoje a cidade de Teresina, você vai ver aí nas imagens, já está preparada para receber o G20. Bandeiras dos países que fazem parte do grupo dos 20 economias mais importantes do planeta já estão na nossa cidade, na nossa capital. Você vê aí as imagens da ponte Juscelino Kubitschek, mostrando aí a bandeira da União Europeia, da Alemanha, bandeira da Austrália, estão todas aí já hasteadas. Além, claro, da bandeira do G20 e do estado do Piauí. Está aí a cidade pronta, preparada para essa recepção. Olha aí a bandeira americana também compondo. Para falar a respeito desse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Cíntia Machado. Tudo bem, Cíntia? Seja bem-vinda ao Jornal do Piauí. Cíntia, uma ótima tarde para você. Paula Sampaio aqui com a gente também. Boa tarde, Paula. Boa tarde, Oelso. Cíntia também. E a você que nos assiste aqui em Tempo Real. A Cíntia Machado é superintendente de estudos econômicos e sociais da CEPLAN e vai conversar com a gente a respeito da agenda do G20 aqui no estado do Piauí. Também vai participar com a gente da entrevista daqui a pouco, Elivaldo Barbosa. Bom, Cíntia, a cidade está preparada, as bandeiras já estão aí. Como é que vai ser o ponto de partida, os primeiros debates, as primeiras reuniões e de que maneira, na verdade, o Piauí se insere nessa agenda do G20? O Piauí se insere, né? Obrigada por estar aqui também falando um pouco sobre esse evento que é muito importante para o Piauí e para a Teresina, né? E como você colocou, ele se insere justamente porque o Piauí, ele é referência no combate à fome e à pobreza, né? E a gente vai... esse evento, eles são três dias, né? Com as principais... as principais economias mundiais, né? Vão ser entre o dia 22, 23 e 24. Só que no dia 20, a gente tem um evento que é muito importante, que é justamente um evento aberto à sociedade, que é o evento que a gente vai tratar isso com a sociedade, né? No dia 20, né? Até convido todo mundo aqui para participar desse evento no dia 20, que vai acontecer lá no FIEP. Ele vai apresentar informações claras de como que a gente vem combatendo isso, né? A gente tem o combate, como você falou, né? A Fome Zero, o programa Fome Zero, isso iniciou há muito tempo aqui no Piauí. Mas para a gente avaliar políticas públicas, né? E para a gente conseguir entender o impacto na realidade das políticas públicas no território, no Estado, eles demoram muito tempo. E esse vai ser o dia que nós vamos fazer um levantamento, né? Apresentar esse levantamento dos indicadores, indicadores socioeconômicos relacionados... Antes ainda da participação dos representantes dos países. Exato. Os representantes do G20 é um evento, vamos dizer assim, de certo modo, fechado com essas principais economias nesses países. Então, não é aberto à sociedade, nem a representantes do governo local, por exemplo, né? Algumas pessoas vão participar, mas esse evento do dia 20, ele será aberto, ele tem a participação, dentro dele vai ter a participação do ministro Wellington Dias, do governador Rafael, do secretário de Planejamento e algumas referências nacionais, né? Como o IBGE vai estar representado nesse evento, o IPEA também vai estar representado nesse evento, né? A FGV também vai estar nesse evento. E esse momento é justamente o momento de apresentar indicadores que consolidam essas informações, né? E iniciar uma discussão também com a sociedade do que a gente precisa melhorar, né? Também vai ter o encontro da CAISAM, que é o Conselho Ministerial de Combate à Fome e à Pobreza. Cíntia, tem se falado muito ultimamente na questão das mudanças climáticas e, principalmente, quando se consegue reunir tantos líderes de países grandes, pequenos, há uma expectativa também de uma conversa sobre esse tema que termina influenciando também na questão do combate à fome. Nesses três dias de eventos que a gente terá aqui em Teresina, esse pode ser um dos assuntos também? Há a previsão ou perspectiva de que se tenha alguma proposta consolidada nessas reuniões? Com certeza é importante tratar sobre esse tema, sobre mudança climática, porque quando a gente fala sobre mudança climática, a gente fala também do racismo climático, que é um tema que é muito discutido, né? Nas pessoas que estão envolvidas com isso, porque quando a gente fala sobre os impactos da mudança climática, esses impactos, eles são principalmente, afetam principalmente as populações carentes, mais pobres, que estão em áreas menos favorecidas com sistemas de abastecimentos e infraestruturas adequadas para conseguir, vamos dizer assim, mitigar, né? Então, por exemplo, se a gente for avaliar a Teresina, se por um acaso tivesse uma realidade tão próxima do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, quais seriam essas pessoas que estariam mais afetadas? Provavelmente quem está ali, próximo do Lagoas, no Norte, nas Lagoas. Então, isso é algo que tem que ser discutido, porque a mudança climática, ela está diretamente relacionada também com a pobreza e a fome. Agora, Sinti, você falou que antes vamos ter os eventos de discussão com os representantes dos países nos dias 22, 23 e 24, mas no dia 20, um debate com a população. Quem quiser participar, tem que se inscrever, basta seguir para a FIEP para acompanhar as discussões e o que ela vai assistir exatamente? Uma explanação ou um debate? Não, pode se inscrever, tem um link de inscrição, depois a gente coloca aqui, eu passo para vocês, mas vocês podem fazer a inscrição também presencialmente ao chegar. Na FIEP, vai ser na FIEP. O evento está dividido em duas partes principais. A primeira é a reunião da Caizan, que é esse conselho interministerial para discutir a temática da fome e da pobreza. E depois tem um momento de explanação justamente desses indicadores que eu falei. Vai ter um consultor do PNUD, que é um braço da Organização das Nações Unidas. Ele vai fazer uma apresentação sobre os indicadores relacionados a esse tema, sobre a pobreza, de como o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele evoluiu acima da média global, acima da média brasileira. No Brasil. Do Piauí. Do Piauí, especificamente. Especificamente do Piauí, justamente para mostrar que o Piauí, ele teve esse case. Por isso, até que o Estado que está recebendo essa discussão. Do G20, existem vários encontros. Tem o encontro também de mudança climática, eu acredito que esse vai ser em Belo Horizonte. Mas o da fome e da pobreza vai ser aqui em Teresina, justamente... Justamente no desempenho do nosso IDH. Exatamente, no desempenho do IDH. Então, a gente vai fazer uma explanação, esse consultor vai fazer uma explanação e vai ser debatido. Existe um momento de perguntas e respostas, mas eu acredito que a população pode intervir principalmente no encontro da Caizan, que é a do Comissão Intersetorial, interministerial, antes. E eu acredito que tem um outro momento também após o evento, após a explanação de participação da sociedade. Porque a gente fala, ah, existem indicadores. O que são indicadores? O que é que comprova que cresceu? Que o Piauí se destacou? Então, isso é uma explanação rápida ao contexto de um estudo tão importante e que vão surgir muitas dúvidas. Então, a ideia é a gente poder também trabalhar isso ao longo da semana, conversando com a sociedade, após essa apresentação. O ministro Wellington Dias tem tratado essa situação com muito entusiasmo, afirmando que entra aí na discussão do G20, as economias mais robustas do mundo, esse tema da fome através da aliança global contra a fome. A importância dessa pauta que será tratada no Piauí para o encontro posterior, que será da cúpula do G20 no Rio de Janeiro. Isso. Então, essas cúpulas que são setoriais, que vão acontecer em várias cidades do Brasil, elas também vão culminar numa discussão unificada no Rio de Janeiro. E isso, a intenção é, se a gente tem essa discussão tão com o olhar, vamos dizer assim, governamental, tão atento às questões sociais e que isso produzir um resultado, o que é que isso pode ser absorvido para essa discussão global? E voltando aqui para a questão da mudança climática, a gente está vendo grandes, não só no Brasil, mas você olhar a nível mundial, você está vendo impactos que estão acontecendo. Quem é que diria que lá em Dubai iria ter uma enchente tão grande, um país tão rico? Então, entender que não é somente a riqueza que vai fazer com que esse país se previna de impactos globais. Se esse país teve tanto impacto, imagine outros. Então, essas discussões têm que estar associadas, elas têm que ser levadas de consideração para pensar em toda uma discussão global sobre esse tema. Agora, o que o Piauí, nessa reunião, nesse encontro do G20, vai produzir para o encontro no Rio de Janeiro? São propostas que já chegam prontas para debate? Cada reunião setorial produzirá um documento, um produto que vai ser avaliado no encontro no Rio de Janeiro? Sim. Teriam propostas a serem discutidas, temáticas de cada tema, que serão unificadas numa carta conjunto, num documento com propósito, na discussão a nível nacional, a nível de todas as temáticas no Rio de Janeiro. No caso, as experiências que a gente teve aqui no Piauí, por exemplo, com o Fome Zero, podem ser levadas a outros países também, para serem aplicadas? Sim. Essa política, o Brasil é muito conhecido pelas ações, o Brasil é um país a nível continental, então, quando você avalia, a gente faz avaliações de indicadores, de políticas públicas, que são muito a nível de Estado, e se a gente for avaliar o que o Brasil vem construindo relacionado com essas ações políticas, como ele conseguiu estruturar um país inteiro, então, isso é, sim, um case muito importante de sucesso, de como que um país a nível de Brasil, de tamanho, de dimensão, conseguiu implementar isso em todos os territórios e ter um sucesso, isso também avalia o processo de você sair a nível de nação, de ir para Estado, de ir para municípios e conseguir abarcar todo o território nacional. Então, esse tipo de articulação, vamos dizer assim, é muito importante entender esse processo, esse passo a passo, de como você consegue implementar isso em outros locais, né? Obviamente, adaptando, mas, com certeza, é um caso interessante, que mostra a efetividade com esses indicadores, né? Mostra que, de fato, teve um impacto, como ser inserido isso em outros locais. Aí, eu imagino, doutora, assim, que a estrutura do encontro, essa fase que será desenvolvida aqui na próxima semana no Piauí, será capaz de interferir, eu diria assim, nos rumos do G20, em políticas sociais para o mundo, para a área de atuação do grupo. Com certeza, com certeza, porque, como eu falei, né? Como que o Brasil tem tantas políticas que conseguem implementar e mostrar esse resultado, né? Porque, muitas vezes, a gente fala de política pública, a gente fala de ações que são direcionadas para uma população específica, mas, também, nem sempre é possível ver isso em quatro anos no mandato, né? Então, avaliar esses indicadores e como eles vão sendo... Eles precisam melhorar aqui ou acolá, né? Entender eles mostra claramente que essas políticas, elas podem ser implementadas em outros locais, né? E serem, de fato, disseminadas a nível mundial, né? Muito bem. Doutora Cintia, as pessoas talvez não estejam compreendendo ainda a grandeza do Inverta, a importância que ele tem, o tamanho dentro do globo que ele possui. Uma reunião com representantes de 20 nações aqui na cidade de Teresina. Isso é um fato inédito e, talvez, seja uma das poucas oportunidades que Teresina terá, especificamente, de participação tão ativa em um encontro tão grande. De que maneira, então, a população pode não só compreender, mas participar? De que maneira vocês estão organizando informações para que as pessoas tenham acesso a sites, enfim, redes sociais e televisão, né? Para que as pessoas possam ter acesso a esses dados? Tem o site oficial do G20 no Brasil, né? E tem também o site do próprio Ministério. No caso de Teresina, né? Está sendo comunicado pelo Ministério do Desenvolvimento, o MDS, né? E tem o site oficial do G20 que lá vai ter todas as discussões, né? Tipo, essas temáticas. Porque existem duas temáticas. Tem uma linha que é o desenvolvimento econômico e tem a linha de desenvolvimento social, né? Então, nele vai ter todas essas temáticas e se entender. É algo assim, como você falou, né? Qual é a dimensão de estar aqui acontecendo isso aqui? Nunca que a gente imaginou. Se fosse discutir a nível de Brasil, provavelmente estaria discutindo em outros locais e não aqui. Então, isso é muito importante. A população está ciente, está participando, participar do evento do dia 20 aberto no FIEP, né? E poder também trazer sua opinião, entender também, porque é um processo, são questões que dependem muito da explanação para a pessoa entender. Às vezes é algo muito complexo e você traz de uma forma... Então, nesse dia a gente vai trazer essa discussão de uma forma mais didática, simplificada para que todo mundo, né? De todas as áreas compreendam o que é o G20 e o que é essa temática aqui no Piauí. Eu quero agradecer a senhora, doutora Cíntia. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí. Ela quer ser superintendente da CEPLAN, inclusive para tratar de assuntos econômicos e sociais. Eu quero agradecer pela presença e desejar sucesso a todos vocês na realização do G20 aqui na cidade de Teresina. Obrigada. Muito obrigado pela participação aqui conosco.